Nós só temos que agradecer ao Senhor por cada dia, por cada luta, por cada vitória que nós temos passado, que nós temos respeitado. Só nós mães sabemos o quanto nós somos apaixonadas por nossos filhos, nossos maridos. Eu quero cuidar as mães, as da frente, quero cuidar a renunção para fazer uma oração por vocês. É muito importante a oração por vocês. Que o Senhor abençoe, que o Senhor enche a vida de vocês, de muitas bênçãos. Eu sinto muito por aquela que você deu, a mãe, a mãe, a mãe. Nós sabemos o quanto essa falta nos faz. Só o Senhor não pode me chamar de sua porta aqui, aqui de frente para a igreja. Que vem aqui, que fica de frente para a igreja.